Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é a Julia Puzo ali, desfocada, cadê? Porque o meu foco é você. Ai meu Deus, não me canso nunca. Bom gente, hoje eu tô aqui porque eu tive uma ideia de vídeo assim ó, supimpa, genial, incrível. Toda vez que eu tô com essa camerazinha na mão assim ó, vocês já sabem o que aguarda. É uma trollagem, mas é uma trollagem diferente dessa vez. O Matheus é um dos meus melhores amigos, e eu sei que são uma das minhas melhores amigas dele. E aí eu sei que ele tá com umas conversinhas assim, com umas meninas. E o meu em específico, com uma crush, que eu sei bem que ele fala bastante. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou terminar com a crush dele. Eu vou destruir esse relacionamento antes de começar. Como eu falei isso, gente? Esses dias eu tava maquiando o Matheus, maquiando, sabe? Vou botar uma foto aqui ó, e eu tava maquiando ele pra tirar foto e os meninos aqui da casa. E eu precisei de ver a inspiração do celular dele, e ele me passou a senha. E agora eu sei a senha do celular dele. Bravo! A única coisa que eu preciso fazer é manter ele longe do celular dele. Então o plano é o seguinte, eu vou lá pro quarto, eu sei que ele tá gravando lá embaixo com o pessoal. Chama ele pro quarto, eu vou trancar ele na sacada. O quê? Eu vou mostrar pra vocês a sacada. É como se fosse uma sacada dessas ó. Vou trancar ele lá, vou pegar o celular dele, e na frente dele. Que é tortura o negócio aqui. Eu vou terminar com a crush dele. Já avisei que vai dar merda isso. Então vamos lá, porque eu quero ver isso acontecendo, entendeu? Vamos pro meu parquinho. Tá achando que ia ser fácil ficar com o meu amigo? Não é assim que funciona a vida, né? Nossa, você fica mexendo nesse celular o dia inteiro. Gente, é o dia inteiro isso, olha. Você não me deixa quieto. Não, fica. Vamos ali fora fazer um take, que eu não preciso de um vídeo, vem. Vem, 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 vem. Pega esse celular, não fica um minuto sem. Vai ali, fora, que eu vou fazer um take assim. De longe, tipo. Vai lá. É, é, é pro vídeo. Deixa eu fechar aqui pra ficar mais... Olha lá, gente. Tranquei aqui. Puts, pets, pets. E aí, gente? Olha só o que eu tenho nas minhas mãos. Olha, Rob, você nem sabe a senha. Olha lá. Achei que eu não sei a senha. Você não sabe. Vai, mulher. Ai, ai, ai. Aê. Bora. Gente, abri. Eu não dei uma conversa com seus namorados. Olha só, gente. Teve até um bom dia hoje. Aja não, velho. Tu des... Vem cá, vem cá pra você ver. Eita. Pô, para aí. Matheus vai dar umas aulas mais tarde, hein. Mano, abre isso, mulher. Ó, vamos andar. Então vamos começar, né? Ô, não, não. Não. Oiê. Tudo bem? Preciso... Seja fofa, vai. Falar sério com você. O que você acha, né? Gatinha? Eu mereço. Hoje, Matheus, vai acabar o vídeo sem crush, gente. Não, sem crush. Com crush. Sem crush. Não. Olha, respondeu, respondeu, respondeu. Pode falar, gatinho. Ai, eu mereço. Fala ela como você gostaria de ser tratada. Eu vou terminar, acabou, vai acabar esse rolê. Não, não, não. Acabou esse rolo. Parou, a gente tá começando agora. Vai terminar o rolo, gente. Não, vacilo. Eu... Vacilo, bora. O que que eu falo? Pode, gente, abre, logo. Calma, e como que você terminaria com uma ficante assim? Eu não terminaria, você nem vai postar esse vídeo. Abre aqui logo pra mim. A gente tá falando que eu não vou postar o vídeo, calma. Deixa eu terminar de... Terminar aqui. Não sei se acho mais legal a gente ficar. Andei. Ela perguntou por quê. Por quê? Ela vai falar, a gente nem tem nada, se já tá querendo terminar o negócio. É, eu acho mais legal a gente ficar. Por quê? Porque eu... Deixa eu pensar. Quero conhecer outras pessoas. Quero o quê? Conhecer outras pessoas. Conhecer o quê? Outras pessoas. Não, não quero, velho. Não tô conhecendo ninguém. Pessoas. Pronto, gente. Eu vou colocar assim. Virei cachorrão. A minha vida nem tá mais online. Bora, velho. Virei cachorrão. Pronto. Ela tá online sim, velho. Agora entrou. Agora entrou. Ó, Júlia. Calma que ela visualizou, mas eu tô falando que virou cachorrão. Calma que todos os seus contatinhos. Não tem contatinho? Ah, tá. Gente, Matheus, acho que vai estragar alguma coisa aqui. Não tem nada pra ele estragar, ele acha que ele vai estragar. Eu que tô acabando aqui com esse relacionamento não foi aprovada. Mano, vai logo, velho. Ela perguntou, Cacá, tá brincando, né? Ficou um pouco brava falando... Sim, estou. Não. Fala sim, estou. Não. Falando sério. Pô, se eu nunca mais pegar ninguém, é com o pai sua. Pode deixar de me seguir. Se eu nunca mais pegar ninguém, é com o pai sua. Gente, olha. A menina... Sumiu a foto. Ô, mancada, na moral. Não, mancada. O que? A menina bloqueou o Matheus. Não, mancada. Terminei com a crush do Matheus em vídeo. Mais perfeito que isso, impossível. Não, agora é a mesma. Vai a conversa, a conversa. Manda mensagem pelo Insta. Deixa eu dar a conversa de manhã. De de manhã. Quem vai mandar mensagem pelo Insta? Eu falei pra ela. Pode deixar de me seguir. Eita, porra. E aí, acabou. Ela bloqueou. Ela falou, beleza, então. Eu bloqueou. Pé... Pelo menos ela não falou que vai pegar meus amigos. Será que não vai? Você tá autorizado a pegar todos os amigos do Matheus, tá? Fácil. Tá sim. Matheus. Eu tô lendo as ideias que o Matheus dá nas meninas. Matheus precisa de uma aula com a mãe aqui, ó. Ah! Ah! Você era a Julia das Grandes, você deveria me ajudar a dar cantada na minha música. Ele tá precisando. Tô acabando com a crush do Matheus, gente. Tadinha. Fiquei com... Tadinha, que divertido. É brincadeira, hein, gente, de ver esse vídeo. Calma, eu já tô aqui fora faz uns 20 minutos. 20 minutos? Faz o quê? Uns 10 minutos. Olha, vamos lá. Calma aí, vem cá. Gente, olha a carinha dele. Super feliz, sem crush. Gente, ei, adivinha quem não vai beijar na boca tão cedo? Você já viu que esse vídeo já tava ruim. Imagina agora. Imagina quem não... Adivinha quem não vai beijar na boca tão cedo? Abre, mulher. Que bom, gente. Olha, eu vou entrar por trás. A porta... Tá trancada a porta do quarto também. Gente, o Matheus tá tentando vir por trás. Tranquei. Nossa, que ódio, esqueci de trancar a outra varanda. Ainda bem que essa porta eu tranquei. Deixa dar um tempinho pra ela assimilar a raiva que ela deve ter. Ela já bloqueou, ela não vai querer mais. E é isso, gente. Terminamos. Eu vou abrir aqui pra ele. A gente terminou com uma crush bloqueada. Vou abrir pra ele. Uhuuu! Dá o quê? Ah, desviou agora. Ah, poxa vida. Eu tava amando. Eu quero mais vezes. Mas ela tem que reajar umas outras crush, porque é só... Mano, você como amiga, você deveria me ajudar. É só? Ela indo atrás do prejuízo que eu dei, né? Não vai conseguir. Eu falei pra ela te bloquear, pra ela te seguir. E eu tô falando sério. Eu devia ter falado que ela podia pegar seus amigos. Não, isso daí foi o pior. Se ela fizer realmente isso, mãe... Não, isso daí foi o pior. Se ela fizer realmente isso, mãe... Conseguiu reatar? Não vai conseguir. Eu destruí-o. Tadinho, depois eu vou falar com ela. Não, depois eu vou falar que é brincadeira. Óbvio, né? Meu Deus. Mas eu amei, gente. Acabei de fazer meu amigo solteiro continuar solteiro. Porque só eu solteira no bonde não dá mais. Entendeu, São Paulo? Gente, então foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu me diverti muito. Foi incrível, sabe? Foi uma sensação maravilhosa. E deixa o like pra mais trollagens, pra mais coisas. Dá ideia aí embaixo pra trollar mais o Matheus. Porque eu acho assim que ainda tá muito de boa essas trollagens. Tá muito tranquila. Deixa muito like porque isso ajuda muito. Porque a Ana tá começando agora. Vídeo toda quarta e domingo. Nós somos a Like House. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos. Comentar, curtir que é muito importante pra mim. Coração, eu sempre peço isso. Agora eu fiquei mais romântica. Mas é, porque é muito importante pra mim. Tô me esforçando muito aqui no YouTube agora. Se inscreve aí, gente. E amo vocês.